Eu vou falar aqui sobre a Ilusionista, já que tomou a Rebalance, as três chamadas de Rebalance, se não é verdade. Meio que a surpresa na história foi a Demonista, porque estava previsto a Rebalance só da Ilusionista e da Ripa. Como dessas três que saíram, eu sou mais fã da Ilusionista, então vou mostrar aqui o que mudou nela e com relação aos efeitos de skill. Passivas ela ganhou esse After Maze, que é uma passiva de Magical Ataque de 6%, Damage Resist 11% e Critical Damage 44%. Como eu estou nível 80, e aqui ela tem a 82, esses substatos vão aumentar, já aumenta aqui 48, 12, beleza. Ah, lembrando, não sigam essa build aqui, porque eu fiz ela no Speed World, está meio zoada. Eu fiz com os pontos que eu tinha lá, para poder completar a coisa e trazer o boneco. Comandos, a primeira aba está normal, então os comandos sempre dela. E ela ganhou esse daqui, que é o Ilusion Chance. Ela dá uma possibilidade de Impraise da Magical para essas skills que estão na lista. 15% de Impraise da Magical, que resolve o problema da Ilusionist de antes, de não causar dano. Ela também ganhou duas skills novas, que você habilita ao pós nível 70. Lembrando que para pegar essas duas skills, você tem que fazer a quest do ultimate. Um amigo meu aí, brother, que não pegou ultimate aí e queria fazer as skills, só para refrescar a memória. Então, Phantom Quake, uma skill para limpar a mob, serve para bater no boss também. Eu ainda não tenho certeza, mas acredito que ela conte, apesar dela ser uma summa, o hit dela conta para ativar o stun da Pong. E o Phantom Surge, que é uma skill tanto para limpar a mob, como para finalizar a boss. Uma ótima skill também. É, vou fazer um teste prático agora aqui. Vou começar com... Eu vou começar com o Phantom Surge. Vou tirar o soul volito aqui. Vou colocar o Phantom Surge. Bom, lembrando que a melhor gestante dela é a de Sarat. Você ganha 110% de ataque em cima do seu dano. Eu estou com 67k na City, ó. 170k e 800k. Com os equipamentos do Speed Lord. Lembrando que você trouxe um boneco rebalanceado de lá. Uma hippie. Uma... Demonisher. Uma Illusionista. E foi testar com esses equipamentos aqui. E só conseguiu morrer e não causou dano. Não se preocupe. Esses equipamentos aqui estão nerfados. Esses temporários. Eles não tem critica, não tem evasão. Não tem um monte de status. Você vê que o boneco está com 9 de critica. Ou seja, é mais fácil eu morrer do que critica. Mas você vê que mesmo assim o dano é relativamente bom. Então, como eu não tenho a defesa nem o dano real do Shark. Eu vou fazer aqui em Fragment of Cores do Shadow Mod. Só para ilustração mesmo das skills. Não estou afim de ir lá no Dura-Han ficar morrendo. Até não morrem aqui também, né? Porque o boss daquilo não é muito meu fã. Segundo o Balmundo. Releve aí qualquer coisa que eu estou um tempinho sem jogar com o Shark. Tem muita mania dela de esquiva e coisa. E tem uns comandos dela que eu não peguei que servem de esquiva também contra-ataque. A primeira dica que eu posso passar para vocês. Vou mostrar essas skills primeiro, na verdade. O Phantom Upper Caut mudou. Não é mais uma filha de socos. Um book perfeito. Sai 3. É soco pra caramba. Quando vocês forem usar o Phantom Ascent, esperem essas dragzinhas baterem e estourem elas logo em seguida. Bateu no boss, você estoura. Shift, clique direito. Vai causar mais dano. É... Deixa eu ver... O que que mais se mudou? Não acredito que seja só isso das skills dela mesma. Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu gravo um vídeo extra... Mostrando. A ativação da estante não é a mesma, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver... Eu vou usar isso. E travo aqui no canto pra vocês poderem ver. E aí, 67k. Ice Spear aumenta pra 96k. O Phantom Upper Caut. O Phantom Upper Caut. O Phantom Tornado é 117k. Lembrando que tem um rapaz aqui do Phantom Tornado ali que só ativa quando... Quer. Aí o dano vai pra uns 120k, 130k. Mas eu vou tirar isso daqui pra não ficar atrapalhando. O Phantom Surge. Nunca evitem usar ele de perto. Porque senão não causa dano completo. Precisa usar mais ou menos dessa distância aqui, ó. Aí já dá aquele lag padrão. Nossa. Mas deu muito lag agora. O Phantom Ups. É. Mas não é assim. Não tem uma diferença. Aprocá. Não é? Agora eu vou e posso jogá-lo para mim uma balança. Então é um teste em cima. É um teste em cima. Então é um teste em cima. FANTOM RANDE FANTOM RANDE Se segurem na hora de fazer o FANTOM RANDE Ele joga FANTOM SURGE no final O truco, mas sei que vocês usarem o FANTOM SURGE primeiro E depois mandarem FANTOM RANDE Porque aí eles vão poder usar skill duas vezes Ele sai mesmo depois de ter gastado a skill Só que ele não sai com a skill do BULT Sai só um tornadozinho no caso Mas já é melhor que nada Como salvo muito mais de dano quando estoura Vou tentar mandar um FANTOM SURGE na distância certa Vou pegar esse TUNEL primeiro O que manda na distância certa aqui é só alegria Aí ele pulou para não morrer Padrão Quaroff de qualidade Troca, foi do saco Quero que tem aqui Manda vir Não Não É um lag pra ser Vou gravar assim Esse link mais teste Descubar Descubar Como é que vai ficar a gravação, beleza? Começa a gravar Lags em ponta Usa um fã E um fã tem que ir Então faz função pra vocês, pessoal Acho que nessa hora eu botei aqui, que nem doeu, só tremi. É, também disse aqui ó. Mano, que defendeu. Já morrei debaixo da terra. Tchau. 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 vou voltar rapidão lá para a danja é para quem quiser realmente jogar Dilusionista como chave principal eu aconselho colocar pelo menos duas expansões de chave se não três né porque tem o da lâmina dela lá que é muito bom para invasão eu acho que é um fã de um Sith é e aí e lá e aí eu vou lá e quando joga e a gente pode apertar e e e que ser a canção lá e já sai no O que é que eu vou fazer aqui? É, como que eu tô fumando eu vou só eliminar isso aqui? Porque eu vou mostrar o outro comando novo que eu vou levar Ah, corre nada Deixa eu ver se tá achando que é PVP o bagulho Ó, só o Roller E Eclipse direito É, já errei a bagulha Ah, não é porque tava no cooldown Então o dele não é como do... Não tem nada É, já errei a bagulha Não tem nada 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 Lembrando que eu consegui O que é pra cancelar o Soul Roller Se puder mandar um Conta Surge Então não vai mandar provavelmente a explosão final dele Vou mostrar ele aqui sem utilizar os comandos Deixa eu ver Deixa eu ver Ficou muito bom A outra coisa boa do Soul Roller é esse aqui ó Além dele ter chance de ativar a Pog Pra você jogar ele de novo Ele Stun Ele causa o Hit Stun A Pog Que é o... Porque ele não é um Soul Roller Ele não é uma invocação Aí... Se você tiver Soft Pode ficar jogando o Soul Roller Até umas horas, né Pós E a velocidade de eliminação também é insana E melhorar mesmo Eu falo então só isso Se você acertar a distância Beleza Exato Mas um Soul Roller Que praticamente não tem erro É isso aí Vamos saber se consegue É que eu tenho medo É isso aí É isso aí Vou dar um Phantom Quake E aí eu vou lá em Minha Então ele assim Tá tardado Eu não sei que não posso Tá Vamos lá Último boss O 21 A série Manica todinha pra ativar o Stun Vamos ver se ativa, né Cara Olha a descrição Então, esse puto Tá louco, é como eu falei, entre Phantom Surge e Solvoro, eu prefiro Solvoro Mas ai de vocês ai, o bom é o Solute 2 mesmo Eu vou treinar um pouco mais com o Phantom Surge, eu vou ver se tem alguma mania assim pra acertar os 500 no boss Enfim, ele fica por aqui, ficou um pouco compreso mais, é isso ai Depois eu vou tentar gravar alguma coisa relacionada a Ripper e a... Deixa eu ver qual é a outra, Demonisha Vou ver com os amigos meus aqui se eu consigo Beleza, o vídeo fica por aqui, é isso ai E... não se esqueçam Ah é, depois eu vou tentar gravar um vídeo dela, falando sobre as skills individuais dela Qual que é melhor pro PVP, qual que é melhor pro PVR Valeu